Casa e Companhia. Oferecimento Shopping Casa e Design. Essencial é o seu estilo. Carlos Machado. Um novo conceito de beleza interior. SC Lareiras. Lareiras a gás, elétricas e etanol. Vinícola Aurora. Vinhos feitos de grandes momentos. Orient Company. A maior importadora de tapetes orientais do sul do Brasil. Modecol. Alta classe em móveis sob medida. Eturi Design. Mais que um conceito. Atitude. Olá, no Casa e Companhia de hoje você acompanha a nossa equipe em mais um passeio pela 12ª edição da Mostra Casa Nova. O evento que este ano ocupa um prédio tombado pelo patrimônio histórico, o MESC, no centro de Florianópolis, traz como tema a Pinacoteca. Seguindo o briefing da curadoria, arquitetos e designers dão ênfase à pintura e a grandes artistas brasileiros. Continue conosco, o Casa e Companhia já está começando. Suas ideias de decoração, seus projetos mais elaborados, a busca pelas tendências, as novidades em design, inspiração e exclusividade em um só lugar. Móveis e artigos de decoração que combinam com o seu bom gosto. Uma infraestrutura tão completa e elegante quanto o seu estilo de vida. Shopping, casa e design. Essencial é o seu estilo. SC 401, quilômetro 5. Mostra de arquitetura e design é a passarela do decor. E assim como na moda, nem tudo que desfila nessa passarela é viável, funciona na vida real. As propostas apresentadas servem só como referência. Cabe ao público aproveitar as ideias e adequar ao próprio orçamento e estilo de vida. O endereço do evento, por si só, vale a visita. A imponência do prédio, erguido em 1922, em estilo predominantemente neoclássico, só soma pontos para a mostra. Casanova reacendeu esse patrimônio. Revitalização em pauta. Reverter o processo de ostracismo deste imóvel particularmente e dos arredores é um dos objetivos da organização. É certo que a revitalização deu mais status, mais projeção ao evento. Mas quem ganha mesmo é a cidade. Estúdio do artista Rico, o que você pensa sobre o layout do espaço primeiro? Então, eu queria um espaço que ele pudesse atender clientes, um espaço também para ele servir alguns cafés, algum petisco, uma cozinha gourmet pequenininha e um estar para ele relaxar e imaginar os quadros que viriam para o futuro. Você trouxe um desnível para o ambiente? Então, o desnível foi proposital para a gente deixar a marca do antigo, que é o piso original, e o elevado, então, a gente revestiu com uma fibra sintética com borracha. E deu ênfase para madeira também, no espaço madeira maciça. Sim, a loja que eu estou representando aqui, que me convidou, foi a Wooden Craft, então, eles trabalham com muita madeira e eu acho que nada mais original do que um espaço nesse volume todo representar com madeira. Esse imobiliário é resultado da combinação de uma série de madeiras, pinos, inclusive. Isso, a gente pegou uma série de pinos que não tinham nó, então é um pino de primeira linha, e a gente misturou mais três espécies de madeira diferente aqui, sucupira, tawari e teca. Desenho da bancada gourmet, Rico. Então, a bancada eu fiz uma escala bem grande, até para cortar o ambiente todo, e ela tem uma escala um pouquinho maior, até porque o personagem que eu estou homenageando é um artista, Luiz de Souza, e ele é alto, então eu fiz na escala usual para ele. Então, é uma proposta bem grande aqui no ambiente. Apropriou-se da madeira, inclusive, como o rebaixamento de teto, podia estar embutida a iluminação? Isso, eu quis fazer uma escala humana, então eu baixei esse, fiz um pergolado com algumas luminárias diferentes. A Wooden Craft também criou duas luminárias novas aqui no meio, então a gente misturou um pouco de luminárias que já existiam na loja e tem peças novas aqui também. Tom de azul que está chamando a atenção, Rico. Pode passar referência, inclusive? Ele é da Souvenir, é um Mata Atlântica, foi uma... na cartela de tintas eu vi que era o tom que mais se adequava tanto às obras como à madeira, e dava o destaque de todos eles e o equilíbrio visual no conjunto da sala. Além da madeira, você trouxe também couro natural para o sofá, o sofá da Wooden também? Isso, o sofá tem uma proposta de desgastado, uma cara de usado, mas na verdade é um couro que ele é feito nessa estética, para se jogar e ficar o tempo todo jogado nesse espaço. E que mostra de decoração representa no portfólio do seu escritório? Você faz há muitos anos, eu sei? Eu acho que é uma forma de ter o trabalho exposto e as pessoas verem um pouquinho do que é o meu trabalho nas internas. Então aqui é uma vitrine do meu trabalho, eu acho que é um amadurecimento, inclusive. A gente escolheu como perfil um casal jovem, que aprecia a arte e gosta de receber amigos. Então a proposta é toda trabalhar com telas mais contemporâneas e diferentes estilos. Escolhemos o azul e o vermelho como algumas cores de destaque e elas se reproduzem nas telas. E montamos um grande estar, um grande living, onde a gente tirou proveito de uma mesa de jantar num canto da sala para fazer o bar. E eu acho que é uma outra pegadinha um pouco diferente essa questão das mesas de centro. Então ela é um combinado de duas mesas idênticas, mas no meio delas uma floreira que não foi explorada com flores, e sim com galhos secos pintados de vermelho. Você trouxe peças clássicas, peças bem elegantes, mas também muita ousadia. Você buscava essa combinação? O projeto foi direcionando para uma base mais sóbria. Então a gente veio realmente com esses painéis de madeira, com esse high gloss. E ao mesmo tempo, para o ambiente não ficar muito fechado, a gente aplicou esses painéis numa camurça bem clara, que é uma forma de trazer as telas assim, fazer com que as telas fiquem mais abertas. E jogamos essa iluminação por trás, que dá uma suavizada nos painéis. Eu acho que o toque clássico, ele remete um pouco por causa do dourado. Só que a gente quis explorar esse dourado de uma forma bem contemporânea. Então a gente tirou proveito do rodapé, trazendo ele também como um rodateto, que casualmente essa luz indireta que sai do painel refletiu neles. Então ficou super bacana. Um outro lançamento, que são essas tijoletas, que a gente aplicou. A gente quis trazer uma lareira com o pé direito alto, explorar o pé direito. E todas essas tijoletas douradas... Já vem dourada. Já vem dourada. Aham, o rodapé também. Então a gente trouxe algumas características, mas eu acho que bem mais para um estilo muito mais contemporâneo, sabe? Veio a tijoleta dourada, mas o brilho não é tão ostensivo em função desse painel sobreposto. Ele é um painel laqueado de preto e o desenho... A gente reproduziu o desenho do tapete, que é da marca. Então a gente trouxe o mesmo gradil do tapete para não ficar muita informação. Você trouxe uma lareira a etanol? Que vantagens da lareira a etanol? Então, na verdade, assim, a gente reproduziu uma lareira a etanol, mas assim, daria tranquilamente para ser a gás ou até mesmo a lenha, né? Se tivesse uma forma de exaustão, a gente está trabalhando num patrimônio histórico, então não era viável. Só que eu considero a lareira a etanol bem vantajosa. A gente tem usado bastante pela flexibilidade, pela limpeza e pelo odor, né? A lenha, querendo ou não, ela às vezes traz um pouco de fumaça. A gente tem praticamente todos os artistas nacionais, com exceção de um, que é um português radicado no Brasil. Realmente a gente tem bastante artista catarinense e uma mixagem de estilo. Então a gente tem as fotos da Joyce Mousse, que ela trouxe essa referência de bancos customizados do Chile. Tem também o carvão do Rubens Ostren, a Tomi Otaki logo acima, que foi um ponto de referência, inclusive, para trazer o vermelho para o projeto. Trazendo um pouquinho do estilo dela, a Cássia Aresta fez um L ali, que era o que a gente queria trabalhar no canto. Temos Chuanqui, Sila Lima, Fukuda, Índia Filipim, Vaca Baiacho, Juliana Aguiar, que está super expressivo com as telas também, entrou. E eu acho que toda essa composição criou a mixagem que a gente pretendia para o projeto. Elas foram escolhidas bem minuciosamente. As peças soltas, como a gente está sendo patrocinado pela Sacaro, a gente está com muitas peças deles, muitas bandejas, enfim. E aí eu queria dar esse toque um pouco mais elegante para o ambiente. Então a gente veio com algumas peças bem mais clássicas, incorporando no projeto. E todas também selecionadas de uma forma para dar essa harmonia final que a gente pretendia. Depois do intervalo tem mais Casa e Companhia na Mostra Casa Nova. Um instante só, não sai daí!